Me deixa em paz, não sei o que você tem nessa cabeça Tudo que eu faço não lhe agrada ou você não satisfaz Eu já nem sei e até penso que vou ficar louco Eu lhe dei tudo, mas mesmo assim você acha tão louco Eu chego em casa tão cansado, mas você não liga não Pelo contrário, você me recebe com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Lhe faço carinho, tudo que eu peço, você vem logo com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Lhe faço carinho, tudo que eu peço, você vem logo com pedra na mão Eu sei que hoje todos me condenam, mas não sabem a razão Sua voz é tão macia, mas você por dentro não tem coração Eu venho no caminho, querendo o seu carinho Doido pra te amar, me encontro diferente Você nunca está contente e não sabe me agradar Eu chego em casa tão cansado, mas você não liga não Pelo contrário, você me recebe com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Lhe faço carinho, tudo que eu peço, você vem logo com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Lhe faço carinho, tudo que eu peço, você vem logo com pedra na mão Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão Lhe faço carinho, tudo que eu peço, você vem logo com pedra na mão